Pera, antes de tudo, é aqui dentro que tá algum que eu sempre quis ter na minha vida? Esse jacarezinho aqui, se você deixar de molho por um dia, ele cresce 600% do tamanho normal dele, ou seja, 6 vezes mais. Vamos lá. Estou aqui no banheiro e peguei esse body porque... Opa. Atacamei. Agora sim, estou em mãos com o jacaré que cresce 6 vezes mais do tamanho normal dele, ou seja, vou ter que deixar de molho por 24 horas. E vamos ver no que que vai dar. Ó, galerinha do YouTube, eu tô aqui, ó, com uma pia e vamos encher o balde aqui, ó, e vamos lá. Gente, eu acho que eu enchi demais esse balde. Ó, mas tudo bem. Vamos colocar ele aqui, ó. Tá tudo bem, né? Aí a gente abre esse negocinho aqui, ó, esse jacarezinho aqui. Cara, vai ter que ser forte. Cara, uau, ó como é que ele vem, ó. Ele é assim, que a gente vai ter que deixar ele de molho aqui por 24 horas, cara. E vamos tirar esse balde daqui primeiro, que eu tô ficando com a agulhinha dele ficar aqui. Ok. Vamos deixar o balde aqui. Isso daqui a gente não precisa mais em lixo. Beleza. Agora a gente vai pegar esse jacarezinho e vai deixar ele de molho por 24 horas. Primeiro episódio da websérie de objetos que criaçam seis vezes mais do tamanho normal deles. Concluída com sucesso. Então, esse foi esse vídeo bem curto, cara. Porque, ó, ele já tá aqui de molinho bonitinho. E ele vai ficar por 24 horas e amanhã vai sair outro vídeo de eu mostrando como é que ele tá. Se você gostou, já explode like, se inscreve e ative seu sininho de notificações. Porque, meus jovens e meus jovens, tem vídeo toda semana e shorts todo dia. Fiquem com Deus e NCB tá indo lá. Fui!